A minha terra tem saber a arueira Onde canto o sabiá E a morena quer me ver na poeira E sem asas pra voar A minha terra tem saber a arueira Onde canto o sabiá E a morena quer me ver na poeira E sem asas pra voar É o diabo É o diabo É o diabo É o diabo